Vocês não sabem o quanto eu estou feliz, mas hoje finalmente eu peguei um personagem que está no meta, um personagem extremamente forte, e eu estou falando do Escanor. Só que você pode estar achando um pouco estranho, porque o Escanor, ele está meio que franzino, né? Ele está meio que fracote, porque basicamente para ele se tornar no meta, a gente precisa evoluir ele. E basicamente, mano, eu consegui tudo isso que vocês estão vendo graças ao Alucard, o Dark, enfim, ele trocou de nick, então não sei, né? Mas era Dark, e eu quero agradecer a ele, porque ele está me ajudando bastante aqui no Anime Adventures. E, mano, o negócio é o seguinte, eu andei farmando algumas coisinhas, né? Que já está no pente aqui para a gente poder evoluir o nosso Escanor. Até porque, para poder fazer com que ele evolua, a gente precisa dessas coisas, senão, mano, vocês vão ver basicamente o que acontece. Mas, cara, eu gastei, foram exatamente 12 mil de gemas, 12 mil ou 13 mil gemas, para conseguir ele. Consegui com muito suor, muito sacrifício, mas consegui, né? Vocês já podem ver que ele está até level 82 e eu estou tentando evoluir ele. Pelo que o Dark me explicou, pelo que o meu amigo me explicou, basicamente, para eu poder upar ele, eu preciso de algumas coisas. Como, por exemplo, eu preciso aqui de kill, né? Preciso de 500 kills e preciso de habilidades. Então, ele está me ajudando a pegar os habilidades, não, alguns itens. Ele está me ajudando a pegar aqui alguns itens, então eu vou fazer isso aqui agora. Vou ali, né, já, porque está faltando um último item para poder evoluir ele, porque a gente precisa aqui de 6 chifres, 6 cálices e 3 flores, né? Que eu acho que fica em algum Legend aqui, que fica a flor. Deixa eu dar uma olhadinha. É, vamos ver. Deve ser aqui, ó. Pera, aqui. É, esse daqui mesmo, ó. É o da flor. Então, primeiro a gente pega o cálice, né? A gente pega aqui com os traidores, depois a gente vem aqui e agora a gente pega o da flor. Então, vamos embora. Vamos ver se a gente conseguir, tiver sorte. A gente precisa de 3 flores. E vamos embora, que eu quero testar aí, né, o nosso querido escanor. Ó, então estamos aqui com o nosso protagonista. Ele mesmo, o nosso Pride, né? O nosso escanor. Só que, né, você deve estar se perguntando, mano, cadê aquele escanor boladão? E como que isso pode ser um mítico dando 1.292 de dano, né? Pois é, né, mano? É aí que começa o rolê. Bom, a gente tá aqui como o garçom, né? Que é como o escanor se apresenta durante a noite, né? Que todo mundo sabe que o poder do escanor vem por causa do sol. E ao meio-dia ele se torna o The One, né, mano? Onde ele, tipo, exatamente meio-dia, que é o horário onde o sol tá mais forte, ele se torna, tipo assim, imortal. Mano, ele se torna, tipo, um deus por um minuto, tá ligado? E, bom, como vocês podem ver, né, a gente basicamente tá aqui com o escanor, só que o escanor frangote. Eu já vou até colocar outro aqui pra já dar uma acelerada. E, sim, ele começa com 1.292 de vida, 5.9 de cooldown e 17.9 de range. No próximo upgrade, ele melhora um pouco o dano dele, né? A gente pode ver aqui de 1.292, ele vai pra 2.262, aonde só aumenta o range, aumenta pra 2 o range. Depois disso, ele vai aumentar também, vai aumentar ali quase 1.000 de dano. E, no próximo, ele vai aumentar um pouquinho, mais de 1.000, vai dar 1.600 aqui de damage. E o último estágio é... Não, penúltimo, achei que ele só... Não, ele melhora bastante. Deixa eu ver quanto é que ele vai dar o máximo de damage que ele vai lançar aqui pra nós. Vamos ver aqui. Ó. Já tá derrotando o Zarba aqui. Ah, ele é malvado, né, mano? É muito legal a animação dele, porque a gente pode ver que ele basicamente, como ele é o barman, né? Como ele é ali o barman, ó. Ele, tipo, fica meio tímido, né? É... Ah, o outro tá lá, ó. Mas ele fica meio tímido, ele pega o barril e joga o barril. Essa é a animação dele. E, bom, no último estágio, ele dá 8.404 de dano. Então, o cooldown é de 4.5 segundos e o range é de 23.9. Tipo, é um cooldown interessante, né? É... Legal. Mas, né, de longe, esse aqui ainda não é a melhor forma do escanor, tá certo? É... A gente não consegue colocar mais do que 3 escanores. A gente só consegue colocar... É... 3, né? Não consegue... Tipo, custa 4, 5, é só 3. Isso eu acredito que vem do fato que o escanor, quando a gente conseguir evoluir ele, a gente vai conseguir, tipo, liberar todo o poder dele e ele vai se tornar indestrutível, né, mano? Imagina, tipo, 4, 5, 6, sei lá, mano. Vários escanores. Então, tipo, só pode 3, né? Não... A gente não pode mais do que isso. É... E, assim, ela é uma carta onde você realmente precisa, né, jogar com ela, porque você precisa pegar kills. Inclusive, eu já tenho as kills, né, suficientes pra poder evoluir ele. A única coisa que tá faltando são alguns itens. Até porque você vai precisar de 3 itens pra poder evoluir ele, né? É... Só que tem as quantidades aí diferentes, mas são 3 itens diferentes, cada uma com a sua quantidade. E aí sim, você vai ter o escanor de verdade, né? O escanor o qual ele acaba dando dano, né? Então... É... Você só vai ter o escanor de verdade quando ele evoluir, né? Que daí ele vai se tornar o Pride Day, né? Pra vocês terem uma noção, mesmo no level 100, que, tipo, é o máximo dele, ele vai dar ali seu damage no último level, tipo, vai ser 11.965, né? É... Ainda, tipo, é um dano... É um dano até razoável. Ele não é, tipo, um personagem tão meme, né, mano? Tão meme... Até porque se a gente for pensar da seguinte maneira, eu pegar um Irving aqui, que é um lendário, né? E melhorar ele aqui no máximo. O meu Irving, ele tá level 100. Se a gente ver aqui, o... Cara, ele vai dar 10 mil de dano. Tipo, ok, eu entendo qual que é a ideia do Irving e tals. Mas, né, tipo, 11 mil de dano não tá mal. Não é, tipo, meu Deus do céu, não é horrível e tals. Mas, tipo, já é alguma coisa que ajuda a gente aqui, entendeu? Isso que eu tô querendo passar. Tipo, não vai ser igual o Yami, que eu acho que hoje, atualmente, o Yami é meu personagem que dá mais dano, né? Eu poderia até, tipo, evoluir ele. É... Tô vendo, tô pensando, né, em colocar o upgrade dele, mas eu segurei pra pegar um novo personagem e quando eu pegasse o upgrade fosse direto pra ele. Mas, ó, por exemplo, o Irving dá 10 mil. Não quero... Vou vender o Irving aqui porque, tipo, o goldzinho dele dá pra gente usar aqui agora. Agora, por exemplo, o Yami. O Yami eu consigo, acho que, dar... É... 37 mil de damage com ele. Cara, não sei. Tipo, só sei que o meu Yami, ele tá bem OP. Eu até dei uma melhorada nele, tipo, mexi em algumas coisas. E... Quando a gente conseguir evoluir o Meliodas... Ou Meliodas... O... O... Escanor, aí o negócio vai ser diferente. Porque, tipo assim, vai ser um outro personagem. Um outro. Um outro. Então, eu tô bem empolgado pra poder, né, conseguir ele. E é isso que eu quero logo. Por isso que eu preciso pegar os itens. E... E se eu não me engano, depois disso, a gente ainda tem um outro upgrade, né? Eu acho. Ou é uma forma dele, uma habilidade. Ou ainda tenho que ver exatamente como isso daqui, né? Porque ele tem o Pride Day, aí depois ele tem o Pride Night... Night... É... O Pride Night, depois o Pride Day, e depois a gente ainda consegue o Pride The One, né? É... Por exemplo, ele pode evoluir... Nossa... Ai... Nossa... Eu já vi um negócio ali, eu não vou nem falar, né? Pra não ficar tão triste. Mas, ó... O Yami dá 37 mil de dano. Eu acho que consegue dar mais dano que a nossa range. Eu também... A range é outro que eu posso, tipo, melhorar ainda. Acabei não melhorando ainda. É... É um personagem que já me ajuda bastante pelo fato dela ser... Híbride, né? Ela conseguir aí... É... Bater em tropas aéreas, né? Que é algo que me complica bastante. Mas, assim, mano... De uma forma geral, esse escanor em si aqui, ele não é tão bom. Eu preciso, pelo menos, evoluir ele. E depois eu ainda vou ter que evoluir de novo pra daí chegar no escanor que, tipo... É bala demais. E, ó... A range já vai chegar ali, tipo, nos seus 20k de dano. Isso sem dar upgrade nela, mano. Bom, 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 bom. Então, quanto isso... Farm kill aí, tá? O... A escanor. Eu acho que... Eu acho que, tipo assim, seria mais interessante só deixar ele, né? Não sei se os outros roubam o kill, mas, ó... É isso. A range dá 20k de dano praticamente. 6.5 de... De coisa. O Yami, ele é bem mais OP. Mas o Yami não bate em aéreo. Então, de qualquer jeito, a gente precisa dar a range. Então, mano... Obviamente que eu vou continuar aqui pegando as minhas kills, pegando meus itens. Porque o escanor desse jeito, ele não é um ótimo personagem. Então, assim... Agora a gente basicamente vai ter que correr aí pra poder transformar o escanor no meta. Porque eu, um tempo atrás, falei... Nossa! O Yami é meta. Só que eu tava olhando um tier list antigo. Onde um amigo tinha me passado e tinha falado... Ó, João, esse aqui é o tier list e tal. E, pô... Né? Acabei acreditando. Mas até ele, né? Porque, tipo assim, ele tinha parado de jogar o game. Aí, quando eu vi lá, falei... Nossa, peguei um personagem que tá no meta. Mas não é bem assim, não, tá? Até porque o... O... Até porque o Yami não tá mais no meta. Pior não... É... Porque ele não bate em aéreo. Então, assim... Eu sei que hoje o escanor, ele está. Aí, tipo... Agora eu tô falando abobrinha e ele não tá, mano. Imagina. Mas, pelo que eu tinha visto da última vez, ele tá. A gente só precisa deixar ele na forma boladona. Isso mesmo. Na forma... Na última forma aí, ele tá. Então, obviamente que a gente vai correr atrás disso. Vai demorar pra caramba. Eu vou mostrar toda essa trajetória pra vocês. Mas agora, finalmente, posso falar que eu tenho um personagem no meta. Ou quase.